E aí, galera, esse foi o Júlia de Três, sejam os nomes da série, temos aqui para o meu vídeo de dez vezes, galera, mais um episódio aqui de Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, e aí, galera, dez vezes, sejam bem-vindos aqui, acho que é o décimo primeiro episódio da nossa série, tá? Bem, galera, eu queria falar para vocês que eu estou fazendo esses episódios curtinhos porque, ah, Diagon, você quer que a série dure quatro meses? Não, é porque eu prefiro algo, é que, tipo, para quem não sabe, pensa comigo, você prefere ver uma gameplay de, é, tipo, eu não digo a qualidade do comentário ou nada, mas, tipo, uma gameplay igual, assim, tipo, mesma qualidade e tal, de dez minutos ou de uma hora? Então, é, isso daqui é para as pessoas que têm compromisso e tal, para elas, mesmo assim, poderem ver os vídeos, porque eu estava, é, enfim, eu vou fazer uns negócios aí, né, que é um tempinho aí que vocês vão entender mais porque que eu estou, é, vendo tanto isso, enfim, bora lá, vamos aqui para uma batalha através do tempo e espaço, lembrando que o episódio que vem eu vou tentar fazer, é, o capítulo secundário junto, né, enfim, bora lá, determinações mutáveis, bora lá, cara, eu estou gostando muito dessa história, incrível, cara, tá sério, tá muito legal, cara, meu Deus, Deus, que lindo, que lindo, eita, né, já estava na hora, wow, é, ó, Obito versus Kakashi, não é mesmo? Uma vez seu sonho foi se tornar Hokkaido, pois é, né, o Obito, infelizmente, né, não... É isso que o Naruto ainda sonha, hein, é, o Obito deve ter se visto no Naruto e falou, ai, não quero que ele se torne que nem eu, ou vice-versa, né, Você quer ser negado pelo seu velho eu? Nossa, é por saber exatamente como o Nerd se sente Quero ouvir e negar Hã? Ouvir e negar tudo Não entende Enfim, bora lá Lembrando que esse episódio vai ter aproximadamente uns 13, 14 minutos Correto? Correto E aí, o Obito, hein? Obito Obito, Obito Ai meu Deus, eu vou contar pra vocês A história do nome Obito É Eu uso muito o nome Obito porque Obito, Obito Tá, parei A rinha era Foi a artichurik dos três caldos, né, no caso É Olhou morrer pelas suas mãos Se não conseguiu proteger a rinha, o Kakashi não passa de uma fraude Uma fraude, o Kakashi Olha essas fotinhas aí, a qualidade delas não tá muito boa, cara Fiz esse powerpoint aí que tá passando, né Esse slideshow, hein Enfim Olha os 5Ks, ó O Obito, ele fez muita bosta, né Sinceramente, assim Eu até perdoaria ele se ele fosse tipo um membro da Katsuki, assim, sabe Só que não dá, né Já imaginou o Obito voltar pra Vila da Folha? Não dá, né Enfim, bora lá Uou Não ter amigos de verdade no coração é a coisa mais dolorosa, uou É, ele tá tentando apagar a verdadeira rinha porque ele tá de recalque, né Na verdade Completamente vazio Espera mesmo Não sente mais dor É por isso que... Nossa, cara O Kakashi lacrou agora Eu realmente acho que essas coisas vão preenchê-lo Nossa, cara Para, Kakashi Para que tá feio Mentira, tá bonito Mas aí, né Como eu preencheria o meu coração nesse mundo? Preenchidos por outra pessoa Galera, pra quem não sabe, eu tô jogando aqui no controle de Playstation 4 Tô emulando um controle de Xbox, né No caso, porque Esse jogo aqui, ele só aceita o controle de Xbox 360 Enfim Qualquer ninja que quebrou as regras, suja seu nome Alguém que não se importa com seus amigos, é ainda pior Alguém que não se importa com os sentimentos dos seus amigos? É, não é isso que eu deixo sempre na descrição do vídeo É quase isso Nossa Não sei se eu sou o lixo Nossa Como um lixo Como você poderia considerar um lixo como eu Cara, eu acho muito legal Que agora tem esse novo cenário, né Que é a dimensão Kamui Pra quem não sabe, a dimensão Kamui é essa dimensão aí Tudo Minecraft, né A dimensão Minecraft Style Ah É a morte, vamos lá Aí, ó Akashi versus Será que a gente vai... Não, não é uma boss fight Então eu não acho que vai ter, tipo É possível que fique mostrando flashbacks durante a luta Seria o óbvio Destrua o Bito Ganha o começo com 500 acidentes de vida Asserte um ataque ninjutsu Incomendação de golpes Ok, beleza Vamos lá Oh, yeah Beleza Wow É épico esse combo aqui, hein Kakashi Wow, olha o dragão d'água, hein Beleza Vamos ver aqui o combo pra cima do Kakashi Esse daqui ainda não é o novo Kakashi Novo Kakashi Acho que vai desbloquear lá na... Lá perto da... Oh, yeah Oh, é isso que eu queria É isso que eu queria Era isso que eu queria Não é mesmo? É mesmo Oh, yeah Ninjutsu três vezes Beleza Agora a próxima coisa era... Putz, fazer um combo de 20 Não, um combo de 20 eu acho que é impossível, né Ou será que é possível? Não, não é possível O problema é... É... Ah, não Já sei como a gente pode fazer um combo de 20 Já sei É, eu tava tentando... Eu só vou tentar fazer isso aí rapidinho, tá bom? Vamos lá Ah, não deu Calma aí Vai dar, vai dar Quer ver como vai dar aqui, ó Não Para Menos Não, eu não posso perder tanto de vida Calma É, não, 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 não Tô, tô no... No máximo de vida que eu posso perder aqui Vamos lá, vai Ah, não deu Ah, deslike, deslike Não, mentira Vamos lá, vai Calma de 20 juts Mentira 20 juts Nossa Aí ia ser OP mesmo, hein Vamos lá Dá pra deixar de acertar, Obito? Ou tá muito... Tá muito ocupado sendo apelão Tá muito ocupado ativando o hack, é? Vai Não, sério Esse Obito, eu acho que ele... Ou tá muito ocupado Não, ainda não Ah, cara Tá difícil, sabia? Tá bem difícil Tô bem triste Tô realmente bem triste Ó, vou tentar pela última vez, cara Ó, vamos lá Vamos tentar acertar Cara, aqui é muito difícil fazer isso daqui, cara É, não vai dar Provavelmente não vai dar Tentar a última vez aqui É, não vai dar Beleza Ah, vamos lá Tá, não Beleza, então vamos finalizar ele com a técnica secreta GG Obito morreu, não é mesmo? Não, não morreu ainda Ainda Olha Olha É muito legal, né? Esse jutsu aí do Kakashi Tô me perguntando Como é que será que seria o ultimate jutsu do novo Kakashi, né? O que tem os dois Sharingans, né? O que não sabe o Kakashi tem dois Sharingans, né? Né? Na nova versão dele Olá, hi kitty Mentira Acabou o Obito Ó, eu ainda tô pulando aqui Acabou, 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 acabou Olha só aí, ó Derrotou o Obito Pode vencer esta Pode vencer esta Mas Que voz horrível Sabe que eu ainda vou Ganhar a guerra Tá bom, então, né? Ok Cara, esta dimensão aí é muito legal, né? É Você imaginou, cara? Criar uma vila inteira dentro desta dimensão Parece que o espaço é infinito Enfim Olha aí, ó O Obito tá voltando O Obito tá acabadão, hein? Acho que agora que vai acontecer a maior bosta da história, né? Opa, nós Eita Voltei aqui no jogo Desculpa que eu saí sem carinha aí Vamos lá Oh, yeah Ó, agora ele vai forçar o Obito a usar a reencarnação divina Pra quem não sabe Hine Tensei no Jutsu, né? É Hine Tensei o nome? Não Tenta não lembrar Era Acho que era Hine Tensei Tem Hine Gun, Hine Tensei Hine Sharingan É muita coisa, né? Enfim, vamos lá Olha isso, cara Essa cena aí, na minha opinião O Obito foi um gênio Ao fazer essa cena aí Só reparem Olha isso Essa sensação Ah, não Então é isso Olha, o Minato vai se teleportar pro Eita, né? Quase que o meu controle tá Olha ele fazendo o Jutsu Nossa Portando o peito do Obito Tendo Sensei Quer ver que ele vai falar Sabia que ele ia falar isso Na verdade Eu já vi uma gameplay desse nível aqui Tá Só que enfim Olha, era o Obito O carinha na máscara Oh, yeah Nossa Então tá, né Então aí o Madara Se sentindo viva Ele ainda de novo Mentira Será que o Madara executou tudo certinho? Será que, digo, o Obito executou tudo certinho? Eu nunca te ensinei isso Pois é, né? Se ferrou, Obito Por quê? Bom, isso foi rápido, pois é É, é o fim da guerra, galera Então é nesse capítulo que o Naruto acaba E é isso, mentira, tirei por assistindo Não, mentira, vai ter mais Tô nem na metade da história ainda Olha, essa parte é bem épica Nossa Ui, nozinho Nozinho Ele é Olha, cara, ele podia bem usar o Edo Tensei pra rir, né? Não é Me armou Deus, foi o melhor Obito Nossa Obito Obito Obito, meu Deus Enfim Ai, os olhinhos deles se juntando de novo Oh, oi Então tá, olha, todo mundo tá de volta Só o Obito Não, agora Todo mundo tá de volta Beleza Pra quem não sabe É, no começo do mangá de Naruto O Kakashi tinha uma foto da equipe Quando ele era criança Mas o Obito tava bem diferente Enfim, olha Ah, esse daí é o Jubi morrendo Mentira Essa parte aí Quando eu vi Essa parte aí no mangá Eu fiquei tipo Não O que é isso? Cuidado, Sasuke Ele não é mais a mesma pessoa Pois é, né? Eu fui preparado pra completar esse selo Oh Tá virando uma bolinha É o modo supremo dele É o jutsu supremo dele Não Eu disse a minha ansiedade Agora O Olha o ovinho dele Madara tá bem triste Madara tá bem triste O Obito é Essa parte é tênis O Jinchuriki Gasta 10 caudas No caso, né? Uou Batalha através do tempo e espaço Sim Já acabou, Jessica Parei Bem, galera Terminamos aqui Conseguimos 20 mil de Ryo Uou, yeah Beleza Desbloqueamos aqui Pro próxima rave O Jinchuriki Nossa, velho 10 minutos só O tempo de espera Ah Não parece muito difícil Enfim Desenvolvimento que vem Nós vamos jogar aí Essa fase Provavelmente é só Sidequest ali debaixo Só que esse é um tratinho Vou deixar vocês e tchau Tchau Tchau